E sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje com muitas e muitas novidades da Molim que a gente viu lá na feira escolar em agosto e estão chegando por aqui. Olha quanta novidade incrível e a gente vai mostrar tudinho aqui pra vocês. Gabi tá comigo hoje, dá um oizinho e a gente vai mostrar detalhe. Bora conferir. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem muito like e ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque tem muita novidade incrível chegando pela papelaria. Um dos itens que mais estava aguardando por aqui é esse produtinho, que ele é dois em um, que é um carimbo roller mais estilete. Pra que que serve? Proteção de dados. Então quando chega uma caixa, por exemplo, na sua casa, chega o e-commerce, correio, vem aqui e tem os seus dados. Você vai poder abrir a caixa com o mini estilete e depois você vai riscar com o que vem aqui embaixo, que é o carimbinho roller. Então ele vai cobrir todas as suas informações pra você poder descartar. Então tem esse modelo, que é azul e rosa, ou esse aqui que é o de ursinho, que é um pouquinho menor. Vou colocar aqui do lado pra vocês terem noção. A coleção Love Daisy tá simplesmente maravilhosa. É uma das minhas preferidas depois de Disney, é claro. Mas olhem isso, agora a Molin tem caderno de adesivos necessaire, que tá simplesmente encantadora. Aqui dentro do caderninho de adesivos, prestem atenção. Ele também tem uns detalhes em hot stamping, tá vendo? Com dourado. Aqui eu vou colocar pra luz pra vocês verem. Olha isso. Que lindo! Tem degradê também. Tá impecável. Fiquei encantadíssima. E vem bastante adesivo. Deixa eu ver se tem informações aqui. 560 adesivos, tá? E o adesivo é top demais. Lá na Escolar a gente testou. E eu fiquei encantadíssima. Muito feliz que já chegou por aqui. E o mais legal é que ele combina com outros itens da coleção Love Daisy. Então tem caneta, tem a necessaire, tem esse outro modelinho de caneta, que é aquele metalizado. Que aí vem o detalhe em cima, aqui da florzinha. Aí tem várias cores. Tem branco, lilás, o rosinha também. É um mais fofinho do que o outro. Olha isso, gente. Perfeito, né? Essa reguinha que eu amo de paixão, que tinha da Minnie, agora veio na coleção Love Daisy. Que é aquela que é de 15 centímetros pra guardar no estojo. E quando a gente abre, ela fica com 30. E ainda tem os desenhinhos, né? Que você consegue ver? Tem estrelinha. Então dá pra fazer uns títulos bem legais. Tem também os bloquinhos novos, que estão incríveis. Olha isso aqui, gente. Perfeito. Ainda vem com uma reguinha aqui do lado. Eles são transparentes, né? Meio translúcido. E esse daqui também. Fica lindo. Depois a gente vai testar pra vocês verem. Mas essa coleção aqui tá encantadora. Essas canetinhas também estão demais. Inclusive, a coleção Love tá perfeita. Tem caneta borracha também, que chegou por aqui. Aí tem várias estampas. É sortida, mas vocês podem anotar. Por exemplo, eu queria essa daqui com a tampa vermelha. Aí a gente vai vendo se ele tá disponível. A linha da Sof também tá de cara nova. Modelinhos novos por aqui. Inclusive, temos reguinha stencil. Olha a perfeição delas. Então aqui ela veio translúcida novamente. Esse aqui é legal, que dá pra usar de calendário. Deixa eu ver pra colocar aqui, pra vocês verem melhor. Ó. Tem os desenhos de florzinha. Dá pra fazer divisão de página, títulos. Olha essa roxa aqui, que linda. Dá pra gente fazer subtítulo também. Então, elas são fininhas, tá vendo? Pra guardar no estojo, no caderno, também fica super prático. Esses marcadores de página também são super úteis. Eles são translúcidos, com tons mais neutros, né? Que às vezes o pessoal não gosta daquele neon ou do pastelzinho. Então, esse aqui ficou bem neutro. Achei super legal que ele ainda vem nessa capinha aqui. Também temos marcadores de texto retráteis. Então, ele não tem a tampa. Você vai fazer igual canetinha, sabe? Canetinha de clique. Aí você usa o marca-texto. E temos disponíveis em quatro cores, tá? Amarelo, lilás, rosa e azul bebê. Stitch também está na área, com as canetinhas. Chegou também kit de bloquinho. Eu vou abrir pra vocês verem. Tem borrachinha, também tem kit caneta, lápis, apontador e borracha. Mas olha essas novas aqui, que perfeição. Olha que fofurinha esse bloquinho aqui do Stitch. Uma mini também é o mesmo estilo. Então, aqui tem o marcador de página, tem aqui bloquinho de anotações. E eles têm colinha, tá bom? Então, são adesivados. Aí ele vem nesse bloquinho aqui com iminha. Olha que fofo. Aí, o da mini é esse aqui. Olha os detalhes do da mini também, tá perfeito. Tem o lacinho, também adesivado, também com iminha. Olha que fofo. É tipo uma carteirinha. Também chegou régua da mini. Essa aqui tá lindíssima. Tem duas opções. Então, vocês vão conseguir escolher no site. Tem as canetas também. Chegou régua em extensio. Essas daqui são novidades. Então, aqui é uma régua. E tem os desenhinhos pra vocês decorarem. Então, essa aqui é de carrossel, que tá muito bonita. Olha isso, os bichinhos. Tem também essa daqui, que tem estrelinha, balãozinho. Também tá muito linda. E olha essa aqui de passarinho. Super combina com aquela fitinha decorativa que a gente tem ali no site. Olha, encantador. Demais. Esse daqui é um produtinho muito legal. É borrachinha de um lado e apontador do outro. O apontador é tanto jumbo quanto comum. Aí são os robozinhos. Tem roxo, turquesa, azulzinho e o rosa. Pra cá também tem kit escolar. O site tá recheado de novidades. Então, vocês conseguem garantir muita coisa incrível por lá. Inclusive, lapiseira. Tem caneta. Tá cheio mesmo. Vou deixar o link pra vocês verem tudinho. Tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo por coleção pra facilitar pra vocês. Mas lá no Instagram a gente tá sempre postando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar muito like. De comentar aqui o que vocês mais curtiram. E é claro, né? Não esqueçam de ativar aqui o sininho pra não perder nada por aqui. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.